Sei que não me ama Sinto-me esquecido Em sua vida Só não me despede Porque precisas de mim Pensando em meu dinheiro Mesmo as carícias De um amor sem fim Sinto a tristeza no peito E as lágrimas caindo Enquanto sou enganado Vejo que está sorrindo Doçura para os teus lábios É o entregaste a mim Mas o seu mar de rosas Sinto muito Mas chegou a ouvir Então vai pra bem distante de mim Sei que não vale um beijo, meu Por muito tempo fui enganado Porém, quero esquecer Do nosso passado Quero esquecer também Que já fui sem Quem ama por dinheiro Sei que não vale um beijo, meu Sinto a tristeza no peito E as lágrimas caindo Enquanto sou enganado Enquanto sou enganado Enquanto sou enganado Vejo que está sorrindo Doçura para os teus lábios Doçura para os teus lábios Véu entregaste a mim Mas o seu mar de rosas Sinto muito Mas chegou ao fim Se inscreva no canal Fora a suerte E não amanhã Se inscreva no canal Silêncio E não se sente Se inscreva no canal Obrigado.